Vô, Hugo Fiote, o mais brabo do YouTube Hoje eu vou no toque, eu dois sabiãs 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 Hoje eu vou no toque, eu dois sabi Como eu não sou daquele pinho e quer ver o borradão Corra, 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 corra E a rede que é de FDBL, que é feiticeiro, toquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar